Domingo, 15 de outubro, venha comemorar os 50 anos de carreira do jornalista Luís Pires e assista a um grande espetáculo com camar e amigos vindos diretamente de Portugal. Apresentação de José Figueiras do Alô Portugal da SIC. 15 de outubro, Mediterrâneo Menor. Faça já a sua reserva para 973-465-966, 973-517-7797 ou 973-202-7803.